O Bitcoin está numa fase de consolidação aqui agora, a gente vai dar uma olhadinha em algumas zonas de suporte e também resistência para você ficar atento, porque eu estou prevendo aqui que muito em breve a gente vai ter um rompimento bastante forte, como a gente pode ver que o volume está caindo. Então eu vou dar uma olhadinha e mostrar para você quais são essas zonas de suporte e resistência para você ficar atento aqui agora no curto prazo. A gente vai dar uma olhadinha também aqui no Ethereum em relação ao dólar, fazer uma análise bem rápida aqui, o Ethereum em relação ao Bitcoin. Vou falar aqui de mercado, vou falar também um pouquinho das altcoins aqui, que eu estou preparando uma lista bem interessante para vocês aqui, tá pessoal? E eu queria também agradecer a todo mundo que está apoiando aqui o canal, meu último vídeo aqui teve 975 likes, pessoal, muito obrigado mesmo. Vocês realmente me motivam a fazer mais conteúdos. Então pessoal, vamos entrar no vídeo aqui. Bom, vamos lá aqui então, entrar no gráfico do Bitcoin em relação ao dólar aqui, pessoal. O que eu estou imaginando aqui, tá? O que eu estou vendo aqui agora no curto prazo? Eu só queria fazer um update para vocês, eu não ia nem fazer esse vídeo aqui hoje, mas eu acho que vale a pena mostrar aqui algumas zonas de suporte e resistência. Não quero fazer uma análise muito complexa aqui, tá? Eu vou esperar o Bitcoin fazer uma formação aqui um pouco mais... Quando estiver pronto, próximo de romper, aqui é uma informação importante, eu vou avisar vocês, fiquem tranquilos. Eu só estou acompanhando aqui agora os gráficos. Isso vai mostrar algumas linhas de suporte e resistência, porque talvez algumas pessoas queiram entrar com o Bitcoin, comprar. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas regiões interessantes, tá? Então aqui, o que eu estou vendo aqui no Bitcoin agora no curto prazo? A gente está vendo um volume decrescendo, né? Então está caindo o volume. Para mim, isso aqui quando acontece, pessoal, eu sempre tomo cuidado quando tiver uma linha, o volume decrescendo aqui, significa que a gente está próximo aqui de ter um rompimento muito em breve, tá? Porque se você olhar todos os rompimentos, o rompimento funciona assim, a gente tem o volume decrescendo, o volume começa a cair, e quando faz o rompimento, o volume simplesmente explode de forma muito rápida, tá? Isso é bem comum. Por exemplo, aconteceu aqui, agora, recentemente aqui, ó, aqui, mais ou menos aqui nessa região, o Bitcoin teve aqui, ó, começou a decrescer, a decrescer, a decrescer o volume, até o momento que ele rompeu aqui de forma bastante forte. Então, todos esses padrões que eu mostro aqui, de rompimento, você pode notar que, geralmente, a gente tem o volume decrescendo e até o rompimento, e ele vai caindo, 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 né? E depois ele faz o rompimento de forma muito forte, tá? Então, vamos olhar aqui algumas zonas de suporte e resistência do Bitcoin. A primeira zona de suporte que eu queria mostrar pra vocês aqui ser no gráfico de 4 horas, pessoal. Eu vou botar aqui, pode ser de 1 hora também. Vou mudar pro gráfico de 4 horas, que fica um pouco mais maior aqui o gráfico também, tá? Então, aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode ver o seguinte, ó, a gente tem uma região de suporte aqui que seria bem interessante o Bitcoin, que é essa linha que vem lá do começo de dezembro, que é 11 de dezembro, tá? Então, aqui a gente poderia, o Bitcoin teria, com certeza, um suporte bem interessante nessa linha, tá? Aconselho você a desenhar essa linha aqui, só tirar o volume pra não atrapalhar. Então, aqui, o que eu imagino que o Bitcoin possa fazer? Ele poderia retestar essa linha de suporte em algum momento, um pouquinho mais pra frente, que ele poderia fazer isso, tá? Seria um ponto. Por que eu acredito que o Bitcoin entrar numa fase de consolidação? Pessoal, tá todo mundo cansado aqui, tá? Eu tô cansado. O Bitcoin costuma fazer isso aqui, né? É bem comum em trades, a gente ter uma fase de consolidação. O Bitcoin subiu, né? Teve esse dump aqui, o pessoal tirou o lucro que queria tirar. Agora o Bitcoin vai entrar nessa fase de consolidação e vai ficar um pouco aqui batendo em regiões de suporte e resistência até fazer um rompimento forte, tá? E eu vou esperar pra esse rompimento forte aqui, não vou quebrar muita cabeça, tá? Não vou quebrar muita cabeça, até porque eu entrei vendido aqui, na verdade, eu vendi no spot, na verdade, né? Eu vendi aqui Bitcoin na região um pouquinho acima nesse topo aqui, tá? Foi na região de R$37.000 mais ou menos. Então, eu tô tranquilo aqui, tá? Se o Bitcoin romper aqui pra cima, eu vou comprar de novo. Se ele romper pra baixo, eu vou manter a minha posição vendida aqui e vou aguardar, tá bom? Então, vamos entrar aqui só no gráfico de uma hora, que eu acho que vai ser mais fácil de a gente ver aqui essas zonas aqui de suporte e resistência aqui no curto prazo. Aqui, pessoal, essa zona que eu queria mostrar pra vocês que é importante. Aqui, ó, nessa linha aqui, a gente tem uma região que o Bitcoin vai ter, com certeza, um suporte aqui, né? Uma resistência muito forte, né? Se a gente der um zoom aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui nessa região, a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui, o Bitcoin teve, aqui mais ou menos no dia 6 de janeiro, a partir daqui, ele teve uma resistência aqui, resistência, outra resistência aqui, e depois isso aqui virou um suporte, né? E agora, se a gente voltar no gráfico, no gráfico mais próximo aqui nessa região, a gente teve também aqui, ó, uma região, aqui também teve, o Bitcoin teve uma resistência, tá? Então, seria bem aqui, bem provável que a gente teria aqui uma resistência nessa região, aqui na região dos R$35.800, tá? Que o Bitcoin não tá conseguindo romper e confirmar aqui, por exemplo, ele rompeu aqui, mas fez um breakoutzinho, não continua subindo, tá? Então, essa aqui é uma linha importante que eu gostaria de você marcar no seu gráfico aí, tá? No curto prazo, aqui também, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui, que tá vindo aqui, ó, nessa região mais ou menos aqui, então, seria importante acompanhar essa linha. E se a gente conectar essas duas linhas aqui, então, pessoal, a gente poderia ver o Bitcoin aqui que tá formando um triângulo ascendente, né? Isso aqui é uma das formas gráficas que eu tô enxergando aqui agora, tá? Eu vou esperar um pouco mais, porque, enfim, vale a pena você ir desenhando aqui essas linhas de suporte e resistência pra ver pra onde o Bitcoin pode ir. Se ele romper aqui pra baixo, por exemplo, essa linha aqui, ele poderia testar essa região de suporte aqui na região dos 31.500 dólares, tá? Que se ele confirmar aqui, pessoal, se ele bater, por exemplo, aqui, se ele romper isso aqui, confirmar, tá? E ele voltar a subir aqui seria uma excelente compra, na minha opinião, tá? É uma entrada bacana aqui também pra você, seja você quiser entrar em spot ou então entrar aqui, né, futuros, enfim. E também, pessoal, só pra deixar a dica pra vocês aqui também, se vocês quiserem operar aqui futuros, tá? Agora aqui a Bybit, nessa parte de bônus aqui, a Bybit tá com 620 dólares de bônus, pessoal. Aqui eu deixei nessa interrogação aqui, tem todas as informações aqui, ó. Ela tá dando 620 dólares de bônus, tá? E os bônus serão enviados dia 20 de fevereiro, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas você depositando aqui o valor, alguns valores aqui de Bitcoin lá pra fazer a operação de futuros, tá? O Bitcoin é seu, tá? O Bitcoin não vai pra corretora, ele é seu, você pode sacar a qualquer momento, mas você ganha uma margem de trade gratuita aqui, tá? E você pode ganhar até aqui 620 acumulando total, tá? Então, use o código aqui jackpot, né, se você não tem conta na Bybit, então cria a conta lá com o link aqui dessa página. Vou deixar também na descrição aqui do vídeo, tá? E daí você pode ganhar até 620, tá? Vou deixar todas as regras aqui, fica bem fácil você usar aqui, tá, pessoal? Então, só uma dica pra todo mundo aí também, se você também tá no Brasil e quer comprar e vender Bitcoin, tô recomendando aqui a FTX e também a Binance, tá? A FTX tem agora aqui 5 dólares de desconto em taxas, tá? Você ganha de bônus por usar aqui o link dessa página aqui. E também a Binance aqui tá dando 20% de desconto em taxas, pessoal. Então vale muito a pena se você não tem aqui conta na FTX, na Binance cria. Você vai estar também apoiando o canal e ganhando desconto em paralelo aí também, tá? Então todo mundo ganha, beleza? Então vou voltar aqui pra análise do Bitcoin rapidamente. Então, pessoal, aqui seria um momento interessante de compra que eu acho que você poderia entrar, tá? Acho que seria um momento bacana. Mas se o Bitcoin romper essa região aqui pra cima, vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. Se ele romper aqui pra cima, a gente poderia ver ele retestar essa região aqui, testar essa região aqui dos 37.500 aqui, que com certeza a gente vai ter também. Aqui tem zonas de suporte e resistência importantes. E na minha opinião, conforme eu comentei no último vídeo aqui do canal, seria importante do Bitcoin em 10 dias ele conseguir se consolidar acima dessa região aqui, né? Então conseguir fazer algum tipo de cenário assim, por exemplo. Ele pode até romper aqui, testar, enfim, mas voltar a subir e se consolidar acima dessa região aqui, tá? Porque, conforme eu mostrei no último vídeo anterior aqui, se o Bitcoin não se consolidar acima dessa região aqui dos 37.500 aqui pelo menos, tá? Se não fechar aqui o semanal nessa região, a gente pode ter aqui um cenário do rebote do gato morto, né? O dead cat bounce tomando forma e com isso o Bitcoin buscando aqui regiões mais pra baixo, né? E não esquecendo aqui que tá válido ainda o ombro, cabeça e o ombro, tá? Então seria importante você acompanhar esses níveis aqui. A gente poderia ver o Bitcoin ainda formar esse ombro, cabeça e ombro aqui. Então seria aqui, seria o pescoço aqui mais ou menos nessa região, tá? Então acompanhe essa linha aqui, se o Bitcoin romper isso aqui, a gente poderia ver se ele romper essa região aqui, tá? E essa aqui, na verdade, daí a gente pode ver o cenário do ombro, cabeça e o ombro que eu mostrei no último vídeo aqui também. Esse cenário, tá? Fique atento porque todos os cenários aqui estão abertos, né? Pra você, pra todo mundo aqui. Mas eu, na minha opinião, eu tô bastante bullish com o Bitcoin. Eu acho que isso aqui é uma fase de consolidação, pessoal, né? Essa aqui é a minha opinião, tá? É o meu sentimento aqui. Eu sou um cara extremamente bullish no Bitcoin, mas eu também faço aqui a análise gráfica, a análise técnica, pra poder entender um pouquinho mais e tirar proveito aqui do dia, né, da volatilidade de Bitcoin pra acumular mais Bitcoin possível, tá? Essa aqui é a minha estratégia. Mas eu acredito que o Bitcoin aqui está no momento, uma tendência de alta aqui ainda. Isso aqui é uma fase de consolidação pequena que vai ter, tá? E eu acho que o Bitcoin vai, que tendo suporte, batendo suportes aqui e conseguindo confirmar pra cima, a gente vai, com certeza, aqui, superar essa região aqui dos 37.500, tá? Essa aqui é a minha análise bem simples do Bitcoin. Obviamente, você acompanha os seus gráficos aí, porque eu vou atualizar assim que tiver uma novidade aqui em relação ao padrão gráfico aqui, tá? A gente poderia ver também o Bitcoin fazendo isso aqui, ó. Algo disso aqui, né? Esse padrão aqui. Então, vai depender muito aqui que o período que você está olhando, né? São linhas interessantes pra você acompanhar, né? Aqui no curto prazo. Então, o Bitcoin poderia estar fazendo algo desse tipo aqui também, tá? Agora aqui. Então, seria interessante ver. Eu vou atualizar vocês aqui nos próximos vídeos em relação a isso. Assim que eu ver um padrão de rompimento aqui forte, eu vou atualizar vocês. E também, pessoal, se você que está caindo para quedas nesse canal e não está aqui no grupo do Telegram, tá? Entre no grupo do Telegram. Vou deixar aqui o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá? Participe aqui. Tem muita gente participando. Então, também tem o grupo do Discord que está pequeno aqui ainda, mas eu queria ver se eu botaria, botar em breve aqui algumas análises lá dentro desse grupo. Porque fica um pouco mais organizada as informações, mas o Telegram, o pessoal faz chat de voz. Você pode trocar ideia com todo mundo que está nesse mercado aqui agora, tá? Então, falando do Ethereum, rapidamente, o Ethereum aqui não tem muita novidade. O Ethereum também tem uma linha de suporte aqui bem interessante, ó. Está muito similar com o Bitcoin aqui. Então, tem essa região de suporte que o Ethereum vai ter aqui. O que eu acho que o Ethereum, o importante para o Ethereum é ele ficar acima dessa região aqui vermelha, tá? Porque se ele começar a fechar um candle nessa região aqui, pessoal, a gente pode ver ele buscar aqui níveis na região dos 800 dólares aqui, mais ou menos, né? 750, na verdade, aqui, nessa região aqui. Ou até mais embaixo na região dos 627, tá? Mas eu acredito que isso vai acontecer. Isso vai acontecer se o Bitcoin começar a perder força, né? Cair de preço. Porque eu acho que o Ethereum vai seguir o Bitcoin, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Então, eu não quero complicar muito aqui na análise do Ethereum em relação ao dólar, tá? Porque eu acho que vai ter um suporte interessante aqui, mas fique atento com essas regiões aqui que eu estou desenhando no gráfico, né? Anote no seu gráfico também aqui, porque se romper esse suporte aqui, a gente pode ver ele começar aqui realmente a perder bastante força aqui e buscar esses níveis aqui mais baixos. Então, tem várias linhas de suporte aqui também que eu estou desenhando, né? Mas vai depender que agora eu não vou ficar muito aqui quebrando a cabeça até ver algum tipo de padrão gráfico aqui, né? Se formando e consolidando para a gente poder analisar aqui um alvo, tá bom? Em relação ao Ethereum em relação ao Bitcoin aqui, a gente pode ver que o Ethereum está querendo fazer aqui uma triangulação, né? Montando esse trangulo aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui também um rompimento aqui muito breve do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Eu queria que você tomasse cuidado aqui com isso aqui, porque eu acho que o Ethereum aqui tem um potencial aqui bem grande de, em relação ao Bitcoin, romper esse trangulo aqui para cima, tá? Obviamente vai depender do que o Bitcoin vai fazer aqui agora também, tá? Porque todo mundo quer acumular Bitcoin, tá? Ninguém quer acumular Ethereum, a maioria dos traders, a maioria dos todos que está nesse mercado de criptomoedas, tá? Grande parte das pessoas querem acumular Bitcoin. Então, tem que ver se o Bitcoin começar a perder força, cair de preço, a gente pode ver também o Ethereum aqui perdendo ou consolidando aqui nessa região do suporte, aqui nessa linha amarela que eu disse nos últimos vídeos, tá? Mas a gente pode ver aqui se o Ethereum, o Bitcoin começando a subir, a gente pode ver o Ethereum querer recuperar aqui, porque o Ethereum em relação ao Bitcoin ainda está muito barato, na minha opinião, tá, pessoal? Eu estimo que o Ethereum possa atingir pelo menos 10% do valor do Bitcoin, então, que foi o que ele fez lá em 2018, né? Chegou a 10% do valor do Bitcoin, 0.1 Bitcoin, o valor de cada Ethereum, tá? Então, isso levaria o preço do Ethereum para cerca de 3 mil dólares, tá, pessoal? Então, o Ethereum tem um potencial de atingir aí essa região. Se ele romper aí a marca histórica dele na região dos 1.400 dólares, a gente pode ver o Ethereum buscar rapidamente nessa região aí dos 3 mil dólares, pelo menos, tá? Esse aqui eu estou analisando. Então, a dominância do Bitcoin, é só comentar pra vocês aqui um ponto rápido, tá? Por isso que eu quero falar de altcoins muito em breve, pessoal, porque aqui, ó, esse canal aqui que eu mostrei no vídeo de altcoins, esse canal aqui a gente tinha uma resistência agora, tinha um suporte aqui, desculpa, e esse suporte agora aqui virou resistência. Então, a dominância do Bitcoin está nessa região aqui dos 68%, 69%, né? E o meu alvo aqui para poder entrar em altcoins aqui seria o Bitcoin chegando nessa região dos 67% aqui. A gente poderia ver uma temporada de altcoins começando desde que o Bitcoin, né, continue se mantendo o preço acima aí, né, subindo o preço, tá? A gente poderia ter uma temporada de altcoins muito em breve. E por isso, pessoal, eu estou trabalhando aqui para vocês aqui uma lista de altcoins, que eu estou começando a mexer aqui agora, tá? Uma lista de altcoins aqui para poder explicar para vocês qual que é a minha estratégia de investimento em altcoins. Eu quero montar essa lista aqui, só que eu quero deixar um aviso bem importante, pessoal, isso aqui que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá? Eu não quero que ninguém saia copiando de forma cega, isso aqui que eu vou fazer. Eu não recomendo ninguém sair copiando ninguém na internet, né, ó, vou copiar esse cara aqui. Não copie ninguém, pessoal, faça sua própria análise, tá? Até para você ficar tranquilo, saber que você tomou ação, né, você que está fazendo isso aqui. Eu não quero que ninguém copie isso de forma cega, eu estou montando essa planilha aqui, está ficando bem completa, está integrando com... Puxando preço, enfim, então está ficando bem bacana. Eu pretendo compartilhar aqui isso aqui. Eu acredito que eu vou conseguir compartilhar isso aqui na próxima segunda-feira, pessoal. Tem tempo ainda da gente entrar em altcoins, tá? Então eu vou trabalhar aqui até o final de semana para poder entregar essa planilha para vocês. E vou compartilhar com todo mundo que está aqui inscrito também na lista de e-mails, tá? Então se inscreva na lista de e-mail aqui do canal, tá? Para você não perder. E também participe do grupo do Telegram, né, para você também, provavelmente, botar informações lá muito em breve, tá bom? Um outro ponto que eu queria comentar para vocês aqui, pessoal, que eu acho bem importante, é em relação ao mercado, tá? Se a SP500 aqui agora, ela está na fase de consolidação importante aqui, se a SP500 aqui, ela começar a perder força também, tá? Aqui tem um suporte interessante, estou aqui no gráfico de mini futuros aqui da SP500. A gente poderia ver a SP500 aqui agora, a qualquer momento ela poderia também... Eu estou aqui acreditando que o presidente Joe Biden lá não vai deixar isso acontecer, tá? Mas a gente poderia ver a SP500 também aqui ter uma correção. Isso aqui poderia levar também o mercado de criptomoedas em algum momento aqui, tá? Perder um pouco de força também. Então fica atento aqui com a SP500, o mercado de ações, porque isso aqui também pode levar o mercado de criptomoedas, né? A ter algum tipo de... né? Sofrer um pouco também, porque ainda existe uma correlação, né? Existe uma correlação ainda com o mercado de ações aqui, tá? Então fique ligado nesse ponto. Pessoal, então não quero me prolongar muito aqui no vídeo, tá? Eu queria agradecer a todo mundo fazendo parte do canal, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês amanhã algumas análises aqui. Vou tentar fazer alguma coisa de altcoins já para atualizar vocês. Eu sei que tem gente muito ansiosa em relação aos altcoins. Eu estou botando algumas ideias também no grupo de Telegram sobre o que eu estou vendo em relação aos altcoins. Quais são os altcoins que eu estou mais de olho, tá? Então, participe do grupo de Telegram. Então, pessoal, é isso aí. A gente se vê muito em breve. Muito obrigado para todo mundo aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma